Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elis Patrícia e esse é o canal Elis e Lelau E no vídeo de hoje eu vou resgatar promo codes aqui do Avatar World Então vamos lá! Então gente, agora nós vamos entrar aqui na parte de promo codes e vamos colocar Agora nós vamos escrever aqui L Gamer, desse jeitinho Agora nós vamos... Ai gente, que fofo! Chegou aqui Ai que legal gente, amei, muito fofo! Adorei! Agora nós vamos para o próximo promo code Vamos escrever aqui, digitar né Agora vamos para o próximo promo code E agora vamos clicar aqui Gente, chegou o nosso promo code Ai gente, que linda essa embalagem Muito fofo! Agora nós vamos para o próximo promo code Agora vamos vir aqui e vamos colocar o próximo promo code Ai gente, que linda essa embalagem Muito fofa! Amei, tem um gatinho! Agora vamos para o próximo promo code Ai que linda gente, amei, muito fofa! Próximo promo code Ai gente, que fofo! Gente, agora vamos abrir os promo codes Vamos começar por esse Agora vamos abrir Ai gente, que lindo! Ai gente, que lindo! Olha que lindo esse casaco Gente, que fofo! O tênis, ai que lindo! Também tem essa máscara Vamos abrir Colocar Ai que lindo gente, muito fofo! Adorei Adorei Gente, amei Muito Agora vamos para o próximo promo code Vamos guardar aqui Agora vamos para esse daqui Vamos abrir Uma cadeira gamer Olha que linda gente Olha que fofa E combina com essa roupinha que eu estou Olha gente, que fofa Também tem Ah, essa bolsinha Que linda gente, muito linda! Amei! Tem esse óculos Uau, que lindo! Amei! Agora nós vamos para o próximo promo code Vamos abrir esse Deixa eu guardar aqui As outras coisas, né? Agora vamos para esse promo code Ai gente, um fone de ouvido Que lindo! Muito lindo gente Muito fofo Oh, que lindo! Combina com a bolsinha Com o fone Muito lindo Agora vamos Oh, um shortinho Essa blusinha Oh, que lindo gente Adorei Muito fofo! Gente, esses promo codes estão muito legais Eu estou adorando Agora vamos para o próximo promo code Tem esse daqui Que é um troféu Ah gente, são bonequinhos Tem esse fone Tem essa calça Tem essa Um meio que um crofé de moletom Tem esse colar Esse outro bonequinho O celular Que legal! Também temos Também temos Esse tênis E também Temos essa faixa Muito legal gente Adorei Vamos guardar Tudo aqui de volta Na caixa E os bonequinhos Vamos colocar Aqui dentro Agora nós vamos para o próximo promo code Que é esse daqui Agora Olha Dois sprays Tinta, né? Ah, que lindo gente! Que fofo! Olha que lindo! Gente, nossa bonequinha está ficando muito legal com esses promo codes Estão lindos! Adorei Tem esses É tipo spray Aí temos esse Temos esse troféu É um troféu, né? Também temos um colar Temos esse tênis Muito fofo gente Com pompons Ah, que lindo! Ai Temos esse short Olha que lindo Ah, uma tiarinha Que linda gente Muito fofa Adorei Agora vamos guardar Aqui, né? Vamos guardar E Aqui Vamos colocar aqui Vamos guardar tudo Vamos deixar aqui Agora vamos para o próximo promo code Que é esse daqui Ah Que lindo! Percebi Temos uma blusinha Agora vamos abrir este Ah Gente Que lindo É um fone de gatinho Ah Que fofo Adorei Também temos outro spray Temos esse controle Olha que legal Gente Ah Que bonitinha Amei Agora vamos Ai Ai Tirar aqui Ah Temos esse tênis Olha que lindo Gente Adorei Um colar Outro colar, né? Também temos Essa faixinha Muito linda Muito fofo Amei Ah E também temos Esta Ah Short Calça E também E Ah Gente Só tinha esses Ah Gente Eu adorei Adorei Todos esses promo codes Muito fofos Eu adorei Muito lindos Muito fofos Também Tinha outros Lindos Adorei Todos Gente Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E foi isso, né, gente? Beijo de eles Love Fique com Deus Tchau